Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Canta esse Sem beijar teus olhos é um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações todos estão enganados Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, deixo sua boca Eu vou cair em seus braços preso pra não ir Coração batido Lábis divididos de amor Eu não quero te dividir seus olhos Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar O amor O amor O amor Dividido O amor O amor O amor O amor